Mulher pobre paga as compras de um idoso expulso do mercado. No dia seguinte algo inesperado muda sua vida de cabeça para baixo. Daniela caminhava pelos corredores do supermercado, absorta em pensamentos. Apesar de fisicamente presente, sua mente estava distante, preocupada com as responsabilidades que carregava. Como mãe solteira, dedicava-se inteiramente a Vinícius, seu filho de 7 anos, a quem considerava o ponto brilhante de sua existência. Com recursos financeiros limitados, cada item que colocava na cesta era escolhido meticulosamente, priorizando as necessidades básicas. Ela tinha o hábito de procurar produtos próximos da data de validade, uma estratégia para aproveitar preços mais baixos sem comprometer a qualidade. Isso permitia que estendesse seu orçamento, assegurando mais itens para levar para casa. Com a cesta contendo apenas o essencial, Daniela se dirigiu ao caixa. O supermercado estava movimentado, com um zumbido constante de vozes e carrinhos. Felizmente, ela encontrou uma fila curta, onde apenas um senhor idoso a precedia, também com uma cesta modesta. Logo após se posicionar na fila, esta cresceu rapidamente atrás dela. Que sorte, ela pensou, grata por evitar uma longa espera. O senhor à sua frente, com gestos lentos e metódicos, colocava suas compras no balcão. Enquanto alguns clientes atrás dela demonstravam impaciência, Daniela mantinha-se serena. Daniela permanecia calma, compreendendo que a idade impõe um ritmo mais lento. Ela, com 35 anos, já sentia uma diminuição em sua agilidade. Quando finalmente as compras do senhor idoso foram todas registradas, o caixa informou o total. Contudo, o homem parecia confuso, buscando em seus bolsos algo que não encontrava. Seus movimentos eram cada vez mais lentos e hesitantes, até que parou completamente, imerso em incerteza. O caixa, ficando impaciente, reiterava o valor a ser pago, mas o senhor parecia distante, perdido em pensamentos. Murmúrios de descontentamento surgiam na fila. O homem então revelou que ou esquecer a sua carteira em casa ou a perderá. Com a irritação do caixa aumentando, ele pediu ao idoso que se retirasse da fila se não pudesse pagar. O senhor, contudo, permanecia parado, confuso e aflito. De repente, ele se lembrou de algo e expressou a necessidade urgente de levar as compras para o aniversário de seu neto. A situação no caixa piorava, com a fila crescendo e as pessoas manifestando impaciência e irritação. As pessoas ao redor estavam agitadas e o caixa, nervoso, pedia que o idoso se retirasse do supermercado. A fila apoiava essa sugestão, expressando-se em voz alta. Um segurança se aproximou, solicitando que o homem saísse se não fosse comprar. O idoso, visivelmente abalado e quase chorando, começou a se retirar, sentindo-se rejeitado e desorientado. Nesse momento, Daniela agiu impulsivamente, movida pela compaixão ou por um senso de justiça. Ela se aproximou do homem e perguntou se ele havia verificado todos os seus bolsos. Após ele confirmar, mas ainda assim avisá-los, Daniela decidiu pagar pelas compras dele. Todos observaram em silêncio, alguns questionando internamente a decisão de Alicia. Apesar de seu orçamento limitado, ela optou por ajudar o idoso, que se apresentou como Luiz e mostrou-se profundamente grato. O que você acha que vai acontecer a seguir? Pause o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Ao finalizar as compras, incluindo as de Luiz, Daniela percebeu que o valor era mais alto do que esperava. Ela teria que ajustar seu orçamento para cuidar de seu filho, mas estava decidida a ajudar. Enquanto saíam, Luiz conversava, demonstrando confusão e dificuldade em se lembrar das coisas. Daniela, sensível à situação, decidiu acompanhá-lo até que ele se sentisse seguro para seguir sozinho. Parecia que Luiz sofria de algum problema de memória, talvez Alzheimer. Depois de algum tempo, Luiz encontrou um papel amassado em seu bolso. Veja, é a letra do meu neto, exclamou ele, mostrando o papel a Daniela. Com um sorriso, Luiz lhe mostrou um papel Daniela examinou e viu o endereço e o nome de Luiz, escritos com capricho. Pode ser o endereço dele ou do neto, pensou, memorizando a informação. Ela conhecia bem as ruas da cidade e logo identificou a localização, se não era longe. Ofereceu-se para ajudar Luiz com as pesadas sacolas de compras e caminharam juntos até a casa dele, a apenas quatro quadras de distância. Ao longo do caminho, Daniela refletiu sobre a caligrafia no papel, que lhe parecia madura e nada infantil. Talvez o neto seja mais velho do que eu imaginava, pensou. Chegando à residência de Luiz, uma casa atraente com um jardim florido, ela deixou as sacolas na entrada. Luiz abriu a porta com sua chave e Daniela sentiu-se aliviada ao saber que ele estava em segurança. Antes de se despedir, Luiz, com olhos brilhantes de gratidão, pediu o número dela, agradecendo por sua bondade. Daniela forneceu seu contato, prometendo ajudar sempre que necessário, rejeitando qualquer forma de recompensa. Ela tinha uma longa caminhada de volta para casa, mais de três quilômetros, pois o dinheiro reservado para sua volta foi utilizado nas compras de Luiz. Chegando em casa, cansada, encontrou sua mãe e seu filho, preocupados com sua demora. Daniela contou o ocorrido e passou um tempo com Vinícius, que estava pálido e queixava-se de dor. O menino sofria de hérnia de disco, uma condição dolorosa que exigia cirurgia, mas Daniela não tinha recursos financeiros para isso. A espera por uma cirurgia gratuita era longa. Apesar das adversidades, Daniela nunca desistiu. Trabalhava em dois empregos para juntar dinheiro para a cirurgia do filho. Ela era de uma família humilde, sempre valorizou a educação, contrariando a crença de seus pais de que os estudos não levariam à prosperidade. Passava horas na biblioteca estadual, estudando e ajudando outros, com o sonho de trabalhar na área da saúde. Com determinação, formou-se em enfermagem, conquistando o orgulho e a admiração de sua mãe. A vida de Daniela mudou quando conheceu Marcos, por quem se apaixonou profundamente. Dessa união nasceu Vinícius. No entanto, Marcos, sentindo-se aprisionado na vida familiar, decidiu abandoná-los, deixando apenas uma nota. Nessa época, Vinícius começava a manifestar os sintomas de sua hérnia de disco. A condição de Vinícius ainda não exigia cirurgia, mas causava preocupação. Além disso, a mãe de Daniela enfrentava seus próprios problemas de saúde, requerendo visitas frequentes ao hospital. Com a necessidade de cuidar do filho e da mãe, Daniela deixou seu trabalho como enfermeira, esperando que seu marido sustentasse a família. Contudo, as coisas não seguiram como esperado. Agora, ela dependia da pensão de sua mãe e de pequenas contribuições financeiras de seu filho. Para ajudar nas despesas, Daniela fazia malabarismos financeiros. Um dia, ela recebeu uma chamada de um número desconhecido. Era Felipe, o neto de Luiz, o idoso que ela ajudara no supermercado. Ele expressou sua gratidão, explicando que Luiz, que sofria de demência, frequentemente se perdia, apesar das precauções tomadas, como papéis com seu endereço. Felipe quis recompensar Daniela pelas despesas, mas ela recusou gentilmente. Felipe então convidou Daniela e sua família para um almoço na casa dele e de seu avô. Daniela aceitou o convite, comovida. No dia marcado, ela, sua mãe e Vinícius foram recebidos calorosamente na casa de Felipe e Luiz. A mesa estava repleta de iguarias, e um comentário humorístico de Felipe sobre as refeições em novelas desencadeou risadas e um ambiente alegre. Durante o encontro, porém, Vinícius começou a se sentir mal, indicando um agravamento de sua condição. Daniela o segurou, enquanto Felipe, que era médico, prontamente o examinou. Ele concluiu que Vinícius precisava de uma cirurgia urgente e os levou ao hospital onde trabalhava. Com uma mistura de medo e esperança, Daniela acompanhou, enquanto Luiz e a mãe de Daniela permaneceram em casa, esperançosos. Daniela aguardava ansiosamente fora da sala de cirurgia no hospital. Cada momento se arrastava, cheio de preocupação e esperança. Ela se entregou a uma montanha-russa de emoções, orando e chorando, aguardando notícias de seu filho. Após um tempo que pareceu interminável, Felipe saiu com notícias encorajadoras. A cirurgia foi um sucesso e Vinícius estava fora de perigo. Daniela, transbordando de alívio e gratidão, abraçou Felipe, oferecendo-se para retribuir de alguma forma. No entanto, Felipe, com imensa generosidade, recusou qualquer compensação, assumindo todos os custos da cirurgia. A bondade inesperada de Felipe fez Daniela refletir sobre como um simples gesto de ajuda a Luiz se transformará em um evento salvador para seu filho. Naquela noite, enquanto vigiava seu filho, Felipe recebeu uma ligação urgente e partiu às pressas. Enquanto Daniela focava em Vinícius, sua mãe chegou ao hospital, angustiada e chorosa, carregando uma notícia trágica. Ela revelou que, naquele dia, durante um breve momento em que estiveram sozinhos, Luiz desapareceu. Aflita, ela o procurou, mas o encontrou tarde demais. Luiz, confuso, havia sido atropelado ao atravessar a rua e estava em estado crítico no hospital. Daniela, dividida entre a preocupação com Vinícius e a situação de Luiz, foi procurar Felipe. Ela tentou confortá-lo com palavras e gestos gentis, mas Felipe estava imerso em silêncio e dor. Daniela temia que Felipe os culpasse pelo acidente de seu avô, pensando que, se não fosse por eles, ele estaria seguro em casa. Luiz faleceu ao lado de Felipe, deixando um agradecimento final à mulher que lhe estendeu a mão quando mais precisava. No funeral, Felipe permaneceu calado, processando a perda. Daniela, respeitando seu luto, manteve distância, preparada para qualquer ressentimento que ele pudesse sentir. Nos dias que se seguiram, Felipe não procurou Daniela e Vinícius. Daniela, embora triste pela separação, respeitou sua escolha de se isolar, ponderando sobre os imprevistos e as reviravoltas do destino. Na calma da noite, o telefone de Daniela quebrou o silêncio. Era Felipe, com voz embargada, pedindo desculpas pelo afastamento. Ele explicou que a perda de seu avô, o último laço com sua família após a morte dos pais, o havia afetado profundamente. Enfatizou que não culpava Daniela nem Vinícius pelo ocorrido, acreditando que Luiz, um homem bondoso, teria priorizado a vida do jovem Vinícius. Felipe compartilhou palavras que acreditava serem as de seu avô. Já vivi muito, deixem que os jovens vivam as alegrias que eu tive. Depois, convidou Daniela para um almoço familiar, restaurando a paz entre eles. Quinze anos depois, em um quarto suavemente iluminado, Daniela segurava a mão de Vinícius seu filho, agora com 22 anos. Ele havia sofrido um grave acidente e estava em coma. Lágrimas de tristeza e raiva brilhavam nos olhos de Daniela, que culpava a namorada de Vinícius pelo ocorrido. Transformada pelo tempo e pelas circunstâncias, ela agora possuía poder e influência, determinada a usar isso para vingar seu filho. Daniela e Felipe, que além de médico era proprietário do hospital, haviam construído uma relação forte e apaixonada, culminando em um casamento e no nascimento de Bianca. Vinícius, o irmão mais velho, era um jovem saudável e trabalhador. Após a perda da mãe de Daniela, a família era composta apenas por ela, Felipe, Vinícius e Bianca. Vinícius se apaixonou por Sofia, mas Daniela desconfiava dela, temendo perder o filho. Felipe suspeitava de ciúmes, mas Daniela acreditava em um mau pressentimento maternal. Durante uma viagem de aniversário de namoro em uma estrada montanhosa e chuvosa, um acidente ocorreu. O carro de Vinícius e Sofia derrapou e caiu em um barranco. Sofia sobreviveu com ferimentos leves, mas Vinícius ficou em coma. Daniela, devastada, culpava Sofia, convencida de que a viagem fora ideia dela. Consumida pela dor, Daniela usou sua influência para excluir Sofia da vida de Vinícius e tornar difícil a vida dela na cidade. Sofia, isolada e sofrendo, se refugiou em uma cabana, dependendo de amigos e familiares, carregando a culpa de um acidente pelo qual não era responsável. Um ano havia se passado desde o dia do acidente, e Vinícius permanecia em coma. Sofia, afastada e angustiada, não tinha notícias dele. Numa virada inesperada, Felipe apareceu na casa de Sofia com um semblante de preocupação e compaixão. Ele falou delicadamente, dizendo que precisavam conversar em outro local. No carro, Felipe se desculpou pelo comportamento de Daniela, explicando como a dor quase insuportável de quase perder o filho a havia transformado. Chegando na casa de Felipe, Daniela os esperava, visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos. O encontro entre Daniela e Sofia foi tenso, carregado de emoções reprimidas. Daniela, com a voz trêmula, pediu perdão a Sofia, admitindo que havia direcionado sua dor e frustração injustamente para ela. Ela confessou que havia machucado outras pessoas no passado, incluindo o avô de Felipe, e reconheceu que Felipe sempre foi mais compreensivo e generoso do que ela. Admitindo seus erros, Daniela informou que havia ajudado Sofia a conseguir um emprego. Sofia ouviu tudo com cautela, ainda relutante em aceitar Daniela. Ela recordava a solidão e a tristeza que enfrentou durante o último ano. Daniela percebeu que o perdão de Sofia não seria imediato, mas tinha algo mais para revelar. Ela abriu a porta da sala, onde Vinícius estava sentado no sofá, acordado e consciente. Isabel, transbordando de alegria, correu para Vinícius, abraçando-o e beijando-o, aliviada por vê-lo acordado depois de tanto tempo em coma. Quando Vinícius despertou do coma, sua primeira preocupação foi Sofia. Alicia, num momento de fraqueza, mentiu, dizendo que Sofia havia se mudado e se casado. Essa falsa informação devastou Vinícius, mergulhando-o em tristeza profunda. Felipe, observando a transformação negativa de Daniela, advertiu-a severamente, ameaçando pedir o divórcio se ela não corrigisse seus erros. Essa ameaça foi um ponto de virada para Daniela, fazendo-a perceber o sofrimento que suas ações causaram a Vinícius e a Felipe. Agora, Vinícius e Sofia estavam reunidos, enquanto Daniela lidava com as consequências de seus atos. Vinícius, durante meses, recusou-se a falar com Daniela, um silêncio que para ela era mais doloroso do que qualquer outra punição. Apesar de ter sua filha Bianca ao seu lado, Daniela sentia uma profunda perda pelo afastamento de Vinícius. Na manhã do aniversário de Vinícius, Alicia, com um olhar repleto de nostalgia, folheava um álbum de fotos, imersa em lembranças do seu filho. Era um dia marcante, seu aniversário, e ela ansiava por poder compartilhar um abraço e palavras de carinho com ele. Contudo, tinha consciência de que ele raramente respondia às suas mensagens. Lágrimas discretas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se perdia nas memórias. Nesse momento de reflexão, um som inesperado atirou de seus pensamentos, alguém batia a porta. Secando rapidamente as lágrimas, Daniela caminhou até a entrada. Ao abrir a porta, uma mistura de surpresa e alegria invadiu. Vinícius estava ali, com um sorriso gentil. Ao seu lado, Sofia exibia uma barriga de grávida, irradiando felicidade. Com ternura, Vinícius cumprimentou, olá, mãe. Essas palavras soaram como um alívio para Daniela. Lágrimas de alegria brotaram novamente enquanto ela abraçava seu filho com todo o amor acumulado. Alicia, movida pelo momento, envolveu Sofia em um abraço caloroso, unindo-os em um laço de emoção e reconexão familiar. Era mais do que um simples reencontro, representava um novo início, repleto de esperança e felicidade futura. Daniela sentia o começo de uma nova etapa em suas vidas, marcada por amor e união. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Esperamos que as reviravoltas, os desafios e as vitórias dos nossos personagens tenham tocado seu coração e trazido inspiração. Se gostou da nossa história, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual foi o seu momento favorito da história e como ela impactou você. Até a próxima e lembre-se, cada história tem o poder de transformar nossos dias. Tchau e fique bem!